Bem-vindos mais uma vez a um Fashion Insider, a iniciativa do Vila do Conte Porto Fashion Outlet e do Freeport Lisboa Fashion Outlet. Hoje vou falarmos de essenciais. Eu tenho alguma dificuldade em definir o que são essenciais, porque para mim essenciais são vestidos, porque quando trabalho com moda e passa a vida rodeada de roupa é muito mais fácil colocar um vestido que não tenho que coordenar. Mas acho que as peças que escolhemos aqui hoje são peças que praticamente todas as mulheres deviam ter no guarda-roupa. Começamos com os jeans, uma camisa branca, mais uma vez as formas das calças, o tipo de calça, a largura da perna, depende do tipo de corpo de quem vai escolher, no fundo. Uma camisa branca, muito cuidado com os pés de gola das camisas, que é este espacinho aqui. E quanto mais alto for o pescoço, mais alto pode ser o pé de gola. Se for uma senhora que não tenha um pescoço tão longo, evitar os pés de gola muito altos. Depois temos umas calças pretas, temos uma malha, esta malha não é propriamente básica, é uma espécie de uma singlet, mas em que podemos colocar este ponto por cima e já fica com um ar mais interessante. Depois temos ainda no universo das gangas, uma camisa de ganga, que pode ser usada aberta, fechada, por baixo de qualquer tipo de peça. Um casaco de couro, um vestido preto e um trench coat. Em termos de sapatos, vamos sempre para os sapatos de salto alto, muito cuidado na escolha de sapatos. Estes sapatos incríveis da Hispanitas conseguem refletir muito aquilo que eu entendo por sapatos. Nós escolhemos os sapatos, o salto do sapato e até a parte da frente do sapato, de acordo com o tornozelo e com a estrutura do corpo. Portanto, um salto mais fininho, mais estreitinho, o dito estileto, para mulheres que têm o tornozelo muito, muito fininho. Se for mulher com um corpo com uma estrutura mais pesada e com um tornozelo mais largo, então já vamos para este tipo de salto com mais estrutura. Depois, umas botas pretas, estas são umas Timberlands, que podem ser usadas com calças de ganga, com calças pretas e até com vestidos, por exemplo. E depois, uns sapatos rasos, que eu acho que nos últimos tempos fomos deixando de usar sabrinas ou sapatos mais masculinos e os ténis acabaram por tomar o lugar dos sapatos rasos. A seguir, vamos para as carteiras e todas as mulheres deviam ter uma carteira desta cor. Eu acho que esta cor, o camel ou um castanho claro, é bem mais versátil do que uma carteira preta. A carteira preta, como os sapatos pretos, nem sempre ficam bem com todas as peças. Aqui conseguimos encaixar esta cor de carteira com todas as cores básicas que temos aqui. Cuidado com o tamanho das carteiras, portanto, a escolha dos acessórios também deve ser adequada à estrutura do corpo. Uma mulher muito pequenina deve usar carteiras mais pequeninas e não carteiras muito grandes, porque senão vai parecer ainda mais pequenina. Vamos começar aqui com o trench, que é uma peça super versátil. Mas o que nós podemos fazer no caso do trench é definir a linha da cintura. E nós já percebemos que a nossa perna vem até aqui. Portanto, para as cinturas mais baixinhas, o truque é sempre cintar o casaco ou sempre usar casacos mais cintados. Vou dar aqui um mãozinho para subir a linha da perna. Todas as peças que escolhemos são passivas de serem coordenadas umas com as outras. Vou mostrar-vos apenas três coordenações, sendo que podiam usar e abusar das misturas, porque é garantido que, principalmente com estas tonalidades, tudo fica bem misturado. Pronto, este vestido preto agora, assim, tem um ar mais sofisticado, mas cá estou eu outra vez a contrariar. Façam a vossa checklist com estas peças em mente. Agora, a altura do Natal também é uma ótima altura para irmos mais motivados para as compras. Relembrem-se, antecipem as vossas compras de Natal.